Você disse que não sabe sim, mas também eu tenho certeza que sim Eu quero saber quando é assim, deixa a vida no meu coração Você sabe que eu só penso em você, você diz que fica pensando em mim Pode ser, se é assim, você tem que parar, não, não Só para essa dor, não tem de paixão, não tem de amor, não tem de amor Você tem que parar, não, não, só para essa dor, não tem de paixão Eu quero sério, mas você desfaz, você me diz a mesma, eu penso a tudo E ninguém mete ao fim, ninguém tá no sul, existem zero a zero, eu quero amor Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, são joias, por favor, empreste ao dragão da vida Vem mais clássico aprender, já foi desabrado O que você recebe, se dá ou não, homem Você disse que não sabe sim, mas também eu tenho certeza que sim Será? Será? Pode ser, se é assim, você tem que parar, não, 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 não Você tem que parar, não, 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 E vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um amor de mim Vem lá, vem lá Eu não quero meu prato São Jorge, por favor Me empresta o dar Aprender que o Jorge Produce pra mim O que você precisa Se dá ou não Vamos lá Eu não sei o que você faz Você precisa Apesar do amor E vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um amor Você vai te dar Não quer meu prato São Jorge, por favor Me empresta o dar Mais fácil aprender Te apresentar O que você precisa E se dá ou não Eu quero um amor Agora ou não